Olhar para a sua qualidade de sono. O corpo e mente é um pilar muito importante, porque o nosso corpo e a nossa mente são responsáveis por realmente fazer com que a gente gere um resultado ou não gere um resultado. Me diga, como é que a gente vai alcançar um objetivo ou um resultado que a gente quer se a gente estiver cansado? Se a gente estiver indisposto para poder fazer determinada tarefa? Como é que a gente vai alcançar um objetivo se a gente estiver com sono, se a gente não estiver com força de vontade, se a gente não ter motivação ou fazer as coisas de uma forma onde a gente se distrai com facilidade, não tem foco, não tem concentração, não tem clareza? Então, surge daí o estudo sobre o biohack. Surge daí por entender como que a gente pode se melhorar. Como que a gente pode ter mais vitalidade? Como que a gente pode ter mais longevidade? Como que a gente pode ter realmente mais energia, mais disposição? Como que a gente pode se tornar mais inteligente? Como que a gente pode ter mais clareza mental? Então, surgem várias perguntas daí, vários questionamentos bem profundos e que hoje eu vou estar falando com você sobre o biohack e como que você pode se tornar...